E olha quem vem chegando, cheia de graça com seu vestidinho dourado, Ellen Gansaroli. A moça estava tão empolgada que foi atraída pelo Serdinho do Pânico. Olha o beijo que ela deu nele. E não foi só ela, um homem também dasconselhinho em Serdinho do Pânico. Adivinha quem? É ele mesmo, Rogério Flauzino.